Esse caso chegou aqui para mim no Pax, para dar uma analisada de um colega médico que me mandou. Nós temos aqui uma radiografia do pé de uma mulher de 41 anos que sofreu uma queda de aproximadamente 6 metros de altura. Está com edema na região do pé e do tornozelo e uma dificuldade para deambular. Bom, por que esse caso está aqui? Porque esse caso demanda um domínio da anatomia radiográfica. Então, a gente precisa dominar a radiografia do pé e toda a sua disposição anatômica. Nós temos aqui, então, os ossos que formam o antepé, médio pé e retro pé. E aqui a região do tornozelo, tíbia e fíbula. Então, nós temos aqui o talus, aqui o calcânio que formou o retropé, que a gente avalia melhor na incidência em perfil. Então, aqui é o perfil do tornozelo. A gente tem a disposição do talus formando a articulação talo-tibial. Nós temos o calcânio e aqui a formação do médio pé navicular cuboide e oscuneiformes. Então, a gente tem que lembrar da articulação proximal, tá? A articulação entre o retropé e o médio pé, articulação de chopar. E a articulação do médio pé com o antepé, que é justamente a região do tarso com os metatarsos. Essa articulação é a articulação de Lise Frank. E o objetivo aqui é a gente estudar justamente essa articulação. A gente percebe aqui, então, que o cuboide se articula com o quarto e o quinto metatarso. Isso está correto. O cuneiforme lateral se articula com o terceiro. O cuneiforme intermédio se articula com o segundo. E o cuneiforme medial, ou primeiro cuneiforme, se articula com o primeiro metatarso. E aqui o que chama atenção na incidência oblíqua é justamente que existe um cavalgamento do cuneiforme medial, ou primeiro cuneiforme, em relação ao primeiro metatarso. Na incidência AP, anterior e posterior, a gente observa aqui um desalinhamento do cuneiforme e um fragmento ósseo, aqui, entre os dois metatarsos. Então, essa é uma fratura, luxação de Lise Frank. Para que vocês entendam a anatomia normal, essa é uma incidência oblíqua. Então, eu tenho aqui a relação preservada do primeiro cuneiforme com o primeiro metatarso. Na incidência anterior e posterior. Na incidência oblíqua, olha lá, o alinhamento preservado do primeiro cuneiforme e o primeiro metatarso. A gente percebe que existe um alinhamento também entre o segundo, o terceiro e o cubórdio se alinhando com o quarto e com o quinto. Então, essa é a anatomia normal da articulação de Lise Frank. Bom, qual é o tratamento para esse paciente? O tratamento, ele é cirúrgico. Então, foi realizada uma intervenção, uma redução dessa luxação e uma fixação com fios de Kirchner para a estabilização da fratura. Então, aqui nós temos a incidência oblíqua e incidência anterior e posterior de controle, mostrando a redução desse tipo de luxação e o tratamento invasivo, tipo cirúrgico. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho